Muito bem, hoje eu pretendo enfrentar o nosso primeiro boss. Não sei se vai dar certo, mas é isso aí, vamos ver no que dá. E aí pessoal, beleza? E quem fala o Necro? E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de Life in Darkness no Terraria 1.4 no modo Master Mode. E eu quase que falava 1.3, hein? Foi quase. Não falei. E bem, como eu já falei no início do vídeo, hoje eu pretendo enfrentar o primeiro boss. No caso vai ser o King Slime por ordem, na minha ordem, tá? Na minha ordem de sequência, o primeiro boss pra mim é o King Slime e pra mim é o King Slime e acabou. Acabou a porra, é a minha ideia. Mas antes disso acontecer, eu tenho que dizer pra vocês uma coisa. Eu vou estar gravando esse vídeo aqui, enfrentando o boss King Slime, antes do vídeo da pescaria. Ou seja, esse que vocês estão assistindo é o episódio 20. Porém, o episódio 19 vai ser gravado depois desse aqui. Porque demora mais pra pescar do que matar um King Slime. Vamos em convenhamos. É muito fácil matar um King Slime. Então, espero que vocês não se incomodem. Provavelmente não. Vocês já assistiram o vídeo de pescaria, já tá aqui. Não tem nem mais o que reclamar. Então é isso aí. Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que me preparar melhor. E pra que preparação melhor do que? 400 de HP e uma barra máxima de mana. É, acabei fazendo uma a mais, mas não tem problema. A gente guarda. Tem uma parada nova aqui na loja dela, que ela não tava vendendo antes, mas agora tá. Que é esse chicote aqui, mano. Se tava vendendo antes, eu não vi. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, tamo de volta aqui. Bora ver se agora essa treta vai dar certo, se não vai. Se der certo vai dar, se não der eu vou chorar. Fogo congelado. Que essas flechas azuis aqui. Espero que dê tudo certo agora no combate contra o boss mais difícil. King Slime. Chamei o cara. Provavelmente ele vai vir pulando de alguma parte lateral da tela. Tá aí. Não sei se eu vou conseguir marcar ele. Mas beleza. Tá aí na mão. Ele vai dar a teleportada dele. Calma, cara. Que isso, mano. Que isso. Que isso. Que isso. Tomar os buffs aqui. Não sei se vai adiantar muita coisa, não. Mas beleza. Bora ver se eu consigo voltar pra onde eu tava. Deixa eu só mudar a configuração de botão aqui. Caramba, pronto. Aí, agora tá certo. Marquei o boss, tá? Provavelmente ele vai ficar mudando. Mas trouxe ele pro lado contrário, que eu precisava. Só vou voltar correndo aqui pra ver se ele chega. Nossa, velho. Ele acabou sumindo, mano. Dessa vez ele não teleportou pra cima. Isso aí vai atrasar meus planos, hein. Vou ter que fazer outro spawn depois. Ô, cacete. Mas bora lá. Gastar o segundo spawn, né? Aqui por burrice minha. Não pode teleportar, que esse não... Não consegue, né? Rei Geleia acordou. Saí pulando e o J. Rei Geleia sumiu. Obrigado, jogo. Você acabou de estragar meu esquema. Vou ter que fazer o spawn, né? De novo. E é isso. Beleza, tô de volta. Já arrumei tudo agora. Agora sim. Agora vai. Agora vai, cara. Fiz até a mais também, porque caso dê errado, mano. Já não dá mais errado, tá ligado? E agora é 5 spawn, né? Agora bora ver se dá certo essa bodega. Tomara que dê certo, porque eu já tô cansado, cara. Já tô cansado. Se der errado agora, eu vou ficar muito triste, mano. Tem que dar certo o bagulho. Então bora. Vem pro fight. É isso aí. Ficar de boazinha aqui. Se ele teleportar, só descer aqui que ele não sobe. Tá ligado? Desce, King. Boa. Mas eu desci também. Não, cara. Não, cara. Não dá pra pular por cima tão fácil, mas eu consegui pular por cima aqui, mano. Agora, por que tu tem que exatamente spawnar, tá ligado? Em cima de mim. Literalmente. Beleza. Dessa vez ele não veio muito em cima, né? Eu tô aqui no ranged, né? Na maioria dos bosses iniciais. Vai ser tudo ranged. Dificilmente você vai querer enfrentar um ali em closed, no melee, tá? Porque não tem nem tanta arma melee boa no início. Na maioria das vezes é só mago mesmo. Ou ranged, né? Que é arco. Vou aproveitar aqui pra perfurar ele com essas paradinhas aqui. Vem com nós, ó. Slimezinho atrapalhando a caminhada aqui. E para de spawnar uma coxinha, vagabundo. Deixar ele com esse dano de perfuração aí, rapidão. Já tá também até acabando, né? Então não tem nem muito o que fazer. Essa hora é que ele fica um pouco mais rápido. Só um pouquinho só. Só um pouquinho. Fiquei preso. Sai! Não sei se as flechas que eu tenho aqui vai dar pra enfrentar todos que eu fiz, né? Todos os spawn, né? Mas ele já tá quase morto, cara. Ele já tá quase morto. Spawn em cima assim não, cara. Aí tu me atrapalha. Morreu. Morreu de besta. Tá aí. Farmado. Farmado. Cadê o bagulho? Eu vou tirar aquele botão dali, mano. Com certeza. Beleza. Eu vou enfrentar mais. Mas tá aqui a relíquia do King Slime. Bonitinha até, né? Deixa eu só voltar ali em cima, por favor. Obrigado. Tá aqui a relíquiazinha. Vou ver o que é que vem na Tracer's Bag dele. Esses itens aqui. Eu vou aproveitar pra trocar meu Grapehuck por esse de Slime aqui. Que aparentemente é um pouco melhor de se usar, né? Aparentemente. Aparentemente. E tá aqui a relíquia dele. Principal, né? Que é um item expert bar hard mode. Então, vou aproveitar esses quatro daqui que eu tenho pra farmar. Bora lá. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.